Hoje Vou Ficar Em Casa Quarto pra sala Eu vou na janela O dia passa e eu não vejo nada Ai, que saudade dela Da minha branquela Eu não sei ficar longe do cheiro gostoso Do cangote dela Hoje Vou Ficar Em Casa Sozinho de novo Ai, que saudade do meio do povo Tô com vontade da segunda-feira Ai, ai, ai Nunca mais eu reclamo do banco lotado Daquela fila do supermercado Eu quero ver esse povo de novo Não tô fazendo nada É do quarto pra sala Eu vou na janela O dia passa e eu não vejo nada Ai, que saudade dela Da minha branquela Eu não sei ficar longe do cheiro gostoso Do cangote dela Hoje Vou Ficar Em Casa Sozinho de novo Ai, que saudade do meio do povo Tô com vontade da segunda-feira Tô com vontade da segunda-feira Ai, ai, ai Nunca mais eu reclamo do banco lotado Daquela fila do supermercado Daquela fila do supermercado Eu quero ver esse povo de novo Hoje Vou Ficar Em Casa Sozinho de novo Ai, que saudade do meio do povo Tô com vontade da segunda-feira Ai, 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 ai Nunca mais eu reclamo do banco lotado Daquela fila do supermercado Eu quero ver esse povo De novo